A família de um dos torcedores feridos no confronto entre flamenguistas e palmeirenses em Brasília lamenta a demora da polícia em prender os agressores. Ontem você viu aqui no Jornal da Record imagens exclusivas da selvageria no estádio Mané Garrincha. Já são quase três meses de dor e revolta. Ele tem uma lesão cerebral, 80 dias, aproximadamente no estágio, ele está inconsciente ainda. Infelizmente estamos vivendo com esse acidente difícil para a família toda. Sandro é irmão de Evandro Gato, torcedor do Flamengo, que foi espancado por palmeirenses em junho deste ano no estádio Mané Garrincha. Enquanto a vítima luta pela sobrevivência no hospital, a polícia de Brasília, responsável pela investigação, trabalha em operação padrão. Na prática, isso significa que as ocorrências de crime são registradas nas delegacias, mas a investigação é lenta. Este documento mostra que desde o dia 29 de julho, a justiça decretou a prisão de dois palmeirenses acusados de participar da sessão de pancadaria. Mas a delegacia responsável pela investigação ainda não efetuou as prisões. Eles e outros torcedores do Palmeiras entraram em confronto com flamenguistas nos corredores que dão acesso às arquibancadas do estádio. Pelo menos dois rubro-negros foram agredidos pelos palmeirenses. Até agora, são dois os suspeitos identificados nas imagens gravadas pelas câmeras do estádio, reveladas ontem com exclusividade pelo Jornal da Record. Gabriel Augusto Silva e Lucas Alves Leso. No despacho, o juiz argumenta que Lucas teria atingido Evandro com vários socos, enquanto a vítima estava no chão. E que Gabriel teria chutado com violência a cabeça dele. As imagens mostram as agressões. Evandro, que é da torcida organizada raça rubro-negra, se desequilibra e cai. E é brutalmente agredido por dezenas de integrantes da mancha. Desde então, Evandro não fala e não movimenta os braços e as pernas. No próximo domingo, será a primeira vez que o Palmeiras vai disputar uma partida no estádio Mané Garrincha, depois da briga entre as torcidas em junho. Novamente, o rival será um time carioca. Para o jogo contra o Fluminense, a mancha alviverde daqui de São Paulo já fretou alguns ônibus para seguir em carreata para Brasília. Os advogados dos agressores devem entrar com uma liminar na justiça para que as prisões de Leso e Gabriel sejam revogadas. Tinha que ter uma solução para isso. Passa ano, entra ano e ninguém faz nada.